Desde muito tempo, desde a eternidade, nós Já já existimos, desde as tribos de Abraão Nos tempos de Noé, o iê iê não fez Deus Com a arca pra salvar, o iê iê Os filhos de seus, de uma geração Tão corrompida, tão aditerada Só restarão oito almas que creram Almas marcadas, sim, oito almas marcadas E assim vamos vivendo E assim vai caminhando Nós Em busca da verdade Deixando a vaidade atrás Que só pelo caminho E o Deus Jesus que é o meu destino O iê iê E o seu Pra solucionar E acabar Todos os problemas E de destruir De uma só vez Todo o sistema É Todo esse sistema Que bom vem Tribos de Abraão E só pelo caminho E o Deus Deus Jesus que é o meu destino Jesus que é o meu destino O iê iê E o seu Pra solucionar E acabar Todos os problemas E de destruir De uma só vez Todo o sistema Sim Todo esse sistema Sim, todo esse sistema Sim, todo esse sistema Transcrição e Legendas Pedro Negri